É na beira do mar Me dê licença que eu perdi a paciência, quero um pouco de decência que agora eu vou falar E tu que iria irá comer a minha guia, disso tudo eu já sabia, desencarna pra lá Minha cultura é de sangue e é segura e tu tem a cara dura pra querer mudar Tô da bocada, não quero barca furada, quando eu vou de madrugada é pra beira do mar É na 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 beira do mar